Vamos lá, pra você que acompanha aqui o programa do Rubão, se eu dissesse pra você que eu encontraria o presidente Antônio Henrique ou o ex-prefeito Roberto Claudio em uma oportunidade já seria a sorte agora, encontrar os dois ao mesmo tempo, aí é a sorte danada do nosso programa. Presidente, que o ex-prefeito Roberto Claudio, eu quero recordar um momento da cobertura do nosso programa, onde a gente inaugurou aqui, vocês inauguraram a Areninha e eu acompanhei aqui na Avenida, e o prefeito, o ex-prefeito Roberto disse assim, sorte da comunidade de periferia que tem um presidente pra cuidar do seu povo, pra poder realmente ter olhares diferenciados pra comunidade. Queria que você falasse um pouco do trabalho e dedicação que o ex-prefeito Roberto Claudio teve com a cidade por inteiro, mas em especial com a sua região. Pra mim é uma satisfação muito grande, primeiro ter conhecido o Roberto Claudio antes dele ser prefeito, quando presidente da Assembleia. Depois ter participado da gestão do Roberto Claudio, quando ele me convidou para ser secretário de uma das regionais aqui de Fortaleza. E por último, ter sido o presidente da Câmara Municipal, na última gestão do Roberto Claudio, no último bienio, quando nós ali pudemos ter essa aproximação cada vez maior. Mas a minha gratidão maior é por tudo que o Roberto Claudio fez em Fortaleza, e especialmente aqui por essa região, como você falou, nós somos aqui moradores da periferia, estamos aqui agora na Vila Manoel Sátiro, mas daqui da Vila Manoel Sátiro, Vila Peri, até o limite com Maracanaú, eu sei que Fortaleza mudou em todas as áreas, em todos os bairros, mas eu quero falar dessa região porque é a região que eu conheço. Houve uma verdadeira transformação, e eu agradeço demais ao Roberto Claudio por ele ter olhado com esse olhar diferenciado aqui pra essa região, e por ter ali atendido os nossos pedidos, porque de fato a população procura o vereador, e o vereador precisa levar essas demandas pra alguém que possa fazer. E nós encontramos esse alguém, e esse alguém é o Roberto Claudio. Então, estou aqui muito feliz em ter participado hoje desse almoço aqui na Vila Manoel Sátiro, ao lado do maior prefeito que Fortaleza já teve, e a gente acredita que a gestão do prefeito Sarto, atual prefeito, ele vai dar continuidade e melhorar aquilo que falta, com certeza sempre tem alguma coisa que precisa melhorar, nós estamos também torcendo muito e acreditando na gestão do prefeito Sarto, assim como nós apoiamos e vimos os resultados na gestão do prefeito Roberto Claudio. Roberto, se lembra desse fato que eu relatei aqui no início? Lembro, lembro demais, e é uma verdade assim, muito forte e presente, o trabalho do Antônio Henrique, nas comunidades que ele representa, sempre foi um trabalho cuidadoso, dedicado, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. O Samuel Dias, que é secretário de infraestrutura, e que foi secretário de governo, dizendo que se todo vereador tivesse o cuidado com os projetos, com as demandas que o vereador Antônio Henrique tem, as comunidades estariam certamente mais contempladas, essa é uma característica dele mesmo antes de ser presidente, que é trabalhar de perto do povo, perto da prefeitura, sempre fazendo uma cobrança propositiva para a comunidade. E depois que ele se tornou presidente, certamente que o seu trabalho ganhou ainda mais abrangência, seu trabalho ganhou mais força, né? E certamente quem ele representa acabou tendo também maior prestígio, né? E não é por menos que hoje o Planalto Vitória, por exemplo, está todo transformado. Era uma comunidade de lama, foi um compromisso do Antônio Henrique e nosso, e hoje a comunidade está praticamente toda feita com drenagem, nova pavimentação em piso intertravado, uma nova urbanização acontecendo. O mesmo em algumas áreas do presidente Vargas, também no Parque Santa Rosa, no Fluminense, aqui na Vila Manuel Sátiro, Aracapé, então todas essas regiões tiveram um trabalho importante do Antônio Henrique. Para mim é um privilégio ter trabalhado com o Antônio Henrique, ter a sua amizade, e ao mesmo tempo torcer muito pelo seu sucesso político, porque o sucesso político dele é o sucesso do povo também, né? E também muito feliz em ver a continuidade desse trabalho agora com o prefeito Sarto. Ele trabalhando de perto com o Sarto, nas comunidades, levando benfeitorias. É esse tipo de trabalho que o povo precisa e que tem recebido o Antônio Henrique. Você citou aqui um detalhe, acho que é uma particularidade do presidente, é essa presença com o povo, corpo a corpo. Está hoje como presidente de um dos poderes da cidade, mas ainda continua tendo seu ritmo natural de vida aqui no bairro. O Antônio Henrique mora na mesma residência, nunca se mudou, mora na comunidade em que ele trabalha, se transformou em presidente, costumo dizer que poder, ele transforma as pessoas, muitas vezes para melhor e outras vezes para pior, né? Tem gente que se torna mais humilde quando é dada a oportunidade de exercer uma função pública que lhe dê algum tipo de poder. Outros nem tanto. E o Antônio Henrique é um desses que, a cada nova missão que assumiu, aumentou a sua humildade, aumentou o seu senso de responsabilidade e dedicação ao seu povo. Então é uma grande admiração que eu tenho por essa marca do trabalho dele. Dedicação e principalmente proximidade verdadeira e genuina do povo. Música Música